Venham todos adorar o rei, porque é muito bom Venham todos adorar o rei, porque é muito bom Venham todos adorar o rei, porque é muito bom Venham todos adorar o rei, porque é muito bom Eu sei, Ele que nos dá a paz e a calma, Ele que preenche a minha alma Ele que nas trevas acende a luz É maravilhoso louvar Jesus Ele que nos dá a paz e a calma, Ele que preenche a minha alma Ele que nas trevas acende a luz É maravilhoso louvar Jesus Venham! 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 Não há coisa melhor do que louvar a Jesus Quem crê nisso diz, é verdade Batendo palma em você Venham! Oeste é maravilhoso! Venha, velha, 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 velha Mas hincha, vem, velha... E aí